Shell me caecando o GTR mais rápido do Brasil Que correu, a gente gravou ele aí Chave na chave, jeta o GTR Qual parte do GTR você quer? Eu não quero, é jeta Caralho! Chega o fio! Fala! Valeu, parabéns pelo carro Tamo juntão, caralho Foz do roco pra nós Tem que ser dando de jeito Que aqui a gente pode falar pra galera Arruar Sim A gente tá insegurando Só não acerta o JETR, pelo amor deus Sim, que aqui tá um pé fechado O melhor de tudo Olha a iluminação Chama Acelera! Tem ronco? Pra acelerar? Cobre a placa? Com certeza Beleza É nada vai É nada vai Eita vai mandar um launch Caralho! Caralho! Nossa eu tava filmando o fundo, não era você, mas agora é você Caralho! O que foi? Tá com pulos na boca? O que que eu falo, velho? Mano! O cara falou! Lá vai pra gente pra mais uma edição das melhores saídas de EV Melhor agro aqui Melhor agro aqui Acelera! Acelera! E aí É o segundo RS-4 Olha! Isso é louco! O retorno! É o segundo RS-4 Olha! É o segundo RS-4 Olha! O que ele ganhou de carro turbo Não foi brincadeira não O que eu conheço O carro dele é o aspirado mais forte Eu não lembro de nenhum aspirado nesse nível O cara, uma caravan pesada Barca, aspirada Passou a 180, eu com Jetta Câmbio DSG, motor turbo Com Big Turbo Eu passei a 167 na melhor puxada Esqueça tudo né papai Mas não lembre de nada Exato É Rondeiro? Cala a boca, você não fez essa piada O cara cortou de giro O carro engasgou Esse é meta demais Acelera 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 Opa Falou Caralho Caralho Falou Acelera O Fogo Eu vou dar pucú no bolo Acelera Ai Vai dar borrachão Vai dar borrachão Nas quatro hein Nas quatro? Fala, meu Deus! Prazer, cara! Como que estamos? Gente! Tudo bom? Puxaram hoje, hein? Puxaram hoje, hein? Puxou! É roxa? É mais ou menos! Caralho, velho! É roxa, né? É Black Panther! Eu vou chegar a esse nível! Sabe a BN que rodou? Estou puxando com ele! Nossa, é verdade! Ainda bem que estava na frente! É! Ia dar de frente, cara! Eu estava estacionando o carro ainda! Aí eu só ouvi... Eu estava de costas para a pista! Aí eu só ouvi todo mundo... Nossa! Aí eu... Caralho! O que estava acontecendo? Eu entendi, né? Porque ele ficou para trás... Aí depois eu falei... Puxa! Aí ele viu que ia perder e pisou! Caralho, velho! Lampeu um lado! Segura! Segura! Agora! Manda esse vídeo eu vou usar! Manda, manda! Aí! Demorou! Bora! Passou embora! Ai! Corta a galera! Peraí! Peraí! Opa! 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 Isso que é carro, velho. Ô, o céu tá preto. Não, o céu tá prata. Cadê então, ô? Tá lá. Nossa. O Shell me carregando o jeito que ele tá aí mais rápido do Brasil. Que correu, a gente gravou ele aí. É o Velvet, né? Velvet, não sei como é que fala. A gente compara um parado. Olha ele aí. Eu passava por cima. Mano, nada mais, nada menos que 1.700 cavalos atrás de uma Shelby, velho. Que da hora. E aí, Netão? Estava te esperando lá pra nós bater o rolo. E aí, pessoal? E aí, da hora? Não, mas o carro dá uma bosta, velho. E aí, velhinha? Tudo bem? Você viu lá? Não. Problema, mano. Nós metemos esses pneus aí pra arriscar, né? Pra tentar. E aí o carro de primeira, segunda, apagava. Saiu no launch. Aí eu vi uma hora que ele... E apagava, mas ele puf! Ia lá pra baixo. Aí a porra do João já falou assim... Meteu 30 PSI na arrancada. Aí, mano, o bagulho saiu louco, cara. Saiu... A imagem ficou da hora. Eu peguei a imagem de frente. Tu pegou, cara? Cara, a Giovanna pegou lá atrás. Saiu despregado, mano. Tem uns dois anos. Pegou aquela hora que a gente pegou na... Ele pegou na nossa frente e ela pegou pro prédio. Ó, pra você que é meu amigo, fazer proposta. Chave na chave. Jetta ou GTR? Qual parte do GTR você quer? Qual parte do GTR você quer? Qual parte do GTR? Qual parte do GTR? Qual parte do GTR você quer na troca? As rodas, pode ser? Eu vou falar pra você e corte com as rodas. Não dá não. As rodas não é minha. Ficou louco. Se ele desligar a câmera não é conversa. Desliga a câmera que eu começo a falar pra você. Ah, velho. É da hora. É o bagulho. Tchau pra vocês, galera. Valeu, prazer. Prazer, parabéns. Falou, irmão. Tchau, boa noite pra vocês aí. Cara, que da hora, mano. Variante com o kit do GTR na frente. A porra. É, tem pouco carro aqui agora saindo, né? Olha isso. Porrada de carro. A BMW parou ali. Será que vai fazer alguma coisa? Opa! Falou! 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 Falou. Falou. acelera muito não dá a a a a a a a A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL